Agora, olha ele aí, ó. Vamos ver Vinícius Júnior de camisa nova. Ficou bem, hein? O ex-atacante do Flamengo foi apresentado hoje como o novo jogador do Real Madrid. Vestir a camisa do Real Madrid, finalmente, depois de mais de um ano de espera. Sensação única, né? Que faltam palavras pra descrever esse momento. Tudo que eu fiz no Flamengo, eu posso fazer aqui de melhor. O Flamengo oficializou a venda de Vinícius Júnior em maio de 2017, mas ele só pôde se mudar pra Madrid quando completou 18 anos de idade, na semana passada. Na segunda-feira, fez exames médicos, conheceu alguns dos novos companheiros. O francês Benzema até postou nas redes sociais o treino com o Vinícius. Hoje, pisou pela primeira vez no gramado do Santiago Bernabeu com a camisa do clube. Demonstrou a habilidade e sentiu o calor da torcida. Também recebeu apoio de quem fez história no Real Madrid. Desejo toda a sorte do mundo. Bem-vindo ao maior clube do mundo. Aqui vamos te dar todas e as melhores condições pra você realizar o teu trabalho da melhor maneira possível. Vinícius Júnior ainda não encontrou os brasileiros que jogam aqui. Marcelo e Casimiro estão de férias porque disputaram a Copa do Mundo. Mas ele tá fazendo aulas de espanhol pra ajudar na adaptação. E mostrou que tá aprendendo. Quero dizer que Ju, afortunadamente, poderia escoxer dentre vários dos equipos mais grandes do mundo. Ele é o maior de todos. Espero estar aqui por muitos e muitos anos. Ainda não é certo se Vinícius Júnior terá vaga no time principal. Mas as primeiras impressões agradaram.